Casa Luiz Antônia, Rezadeira de Belmonte. Ai, que legal, gente! Bonitinho, né? Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Vou dar uma voltinha aqui, ver se eu acho a tal da Gaze, porque a Gaze que eu comprei na farmácia não é a Gaze que eu queria, né? Então vou dar uma voltinha e vou bater um papo com vocês sobre um assunto aí de uma PEC que eu tava acompanhando, saiu o resultado aí dela, e não sei se vocês estão aí dentro dela, dentro dela, não sei se vocês estão aí a par dessa PEC, mas eu vou comentar com vocês, então fiquem ligadinhas aí, ligadinhas e ligadinhos, né, no vídeo, porque eu vou falar dessa PEC, tá? Nós vamos fazer um caminho e fala hoje, tá legal? Já tá bem movimentado, ó, o pessoalzinho está aqui nos restaurantes, tomando o seu... Ah, esqueci minha máscara! Ah, sacuela! Vou voltar a pegar a máscara! Que inferno isso, viu? Essa história dessa máscara, gente! É um saco, né? Esqueci, tive que voltar até lá em casa pra pegar. Aí vamos, então, dar uma voltinha aqui. Acho que vou ter a casa da China, a outra casa da China ali. Ver se eu acho a tal da Gaze. E nós vamos prozear, tá? Não é cedo, é tarde, mas aí, apesar de nós já estarmos no verão, tava 22 graus na hora que eu sair. Deve estar uns 24 graus agora. A primavera já tá mais diminuída, né? As flores. Então, a rinite já tá melhorando também. Olha que lindo, gente! Ui! Gente, eu tô muito preguiçosa. E automaticamente, aí, muito cansada de caminhar, né? Uma caminhadinha que eu dou de nada aqui, já fico com os bofos pra fora. Gente, olha por que que eu moro aqui em Belmonte, ó! Ui! Pra ficar perfeito, só faltava uns bentivis aqui, né? Quem acompanha meu canal sabe o quanto eu amo os bentivis. E aí, vou aqui por dentro ou vou aqui por fora? O que vocês acham? Vou aqui por fora hoje, né? Pra mudar um pouco, que eu sempre vou aqui por dentro. Quem sabe, na volta, eu venho aqui por dentro. Apesar de que aqui por fora é um pouquinho mais longe. Olha como é lindo, gente! Ai, não canso de ver, viu? Olha que por fora a gente desce ali pro meio do jardim, né? Então, gente, eu vou lá ver o negócio lá que eu tô procurando. Depois a gente dá uma sentadinha numa sombra aqui. E eu comento com vocês aí sobre a PEC. Quem tá acompanhando as PECs aí, talvez já saiba dessa PEC que eu vou falar. As menininhas lá batendo papo, turistas fotografando. Eu vou lá pela rua, né? Tem uma sombrinha. Eu já saio ali. E depois a gente vê onde vai sentar pra prosiaires. Passei aqui no laboratório de análises clínicas, ó, que tem aqui. Perguntei se fazer o teste PCR pra viagem. Se poderia ser sem o requisito médico, né? Sem a requisição médica. Falou que pode. E tem que marcar pra vir fazer. Entrega com um dia. PCR 100 reais e antigênio. Que também é feito pelo nariz e que já está sendo aceita aqui na União Europeia. 20 euros. E entrega depois de uma hora. Os dois são coletas aqui pela nasofaringe, né? Que é um saco, né? Que enfia aquele tubo lá dentro do nariz da gente. Mas como aqui tem alguns países da Europa que aceitam antigênio. Aí, mais baratinho, né? 20 euros. Dá se eu quiser viajar aqui pela Europa. Dá pra eu fazer esse daí. E viajar aqui. Alguns... Eu vou virar a câmera aqui, peraí. Alguns países aqui da União Europeia já tá com aquele certificado verde lá de viagem. Sendo que estão permitidos aí. Pra alguns países que já estão aderidos, né? Ui, veneno. Respirei o veneno aqui que o cara tá aplicando no chão. Peraí, eu vou atravessar de rua aqui. Peraí. Ui, 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 ui. Esses veneninhos que eles aplicam na rua que são fortes, gente. Ali, ó. Meu Deus, que forte. Vou pôr minha máscara aqui. Então, gente, o que eu tava falando. Alguns países já estão aceitando. Com o passaporte verde. E... Sendo que... Os vacinados não precisam fazer quarentena de 10 dias. Os que já tiveram covid, já foram recuperados a partir de seis meses. Também não precisam fazer quarentena. E os que não foram nem vacinados. E também não... Não tiveram covid ainda. Podem fazer, então, o teste. Que seria aceito, então, o PCR. E o antigênio. Que também os dois são coletados aqui pelo nariz. E ambos, é... Os testes. A pessoa tem que fazer, então, a quarentena de 10 dias. Alguns países não estão exigindo a quarentena de 10 dias. Mas, como eu disse, também não vou viajar agora. Porque eu tô sem grana, mas é bom saber, né? Porque como eu não fui vacinada ainda. Se eu quiser viajar, eu já sei que eu posso usar... Que bom dia! Eu já sei que eu posso usar aqui o... O cartão verde também, né? Mesmo não tendo vacinado, eu posso viajar, sim. Agora, isso porque eu moro aqui na Europa, né? Agora, quem vem de fora da União Europeia já não é. Já são outras regras, né? Por exemplo, se você vem do Brasil, você tem que estar vacinado. E tem que ser determinadas vacinas. Parece que a Coronavac aqui não é aceita ainda. Está em trâmite aí para ser aceita. Mas não é ainda. Eu vou ver ali na casa da China se eu acho a gase, gente. Porque... Quem sabe... Bom dia, senhor! Bom dia! Porque na farmácia não tinha. Eu vou desligar porque ela não gosta que filme, tá? Daqui a pouco a gente volta pra prosear mais um pouquinho. Bom, a princípio eu achei aqui uma semelhante à que eu preciso. Então, eu comprei uma pra experimentar. E agora eu vou achar um lugarzinho aqui com a sombra. Vou abrir ela pra ver se é. Não, eu não vou abrir agora não, porque senão eu tô com a mão também suja. Aí pode contaminar a gase, né? Na verdade, aqui fala banda elástica. Ela deve ter um pouquinho de elasticidade, mas se a trama dela for aberta, já vai me servir. Então, agora eu vou tomar uma aguinha, que é essa casa da China aqui do lado de cá. Sempre dá uma aguinha pra gente no verão. Quando é inverno eles oferecem cafezinho. E eu então dou uma balinha, sabe? Então, agora eu peguei uma aguinha. Tá bem fresquinha. Vou sentar, vou tomar essa água aqui. E vou falar pra vocês da PEC. Que eu vim aqui pra falar sobre a PEC. Então, bora lá achar um lugar pra sentar. Gente, olha que dia maravilhoso. Olha isso. Amo ver o monte, gente. Ah, é lá limpando lá em cima. Achei uma sombra aqui maravilhosa. Ela é bem embaixo do cara que tá fazendo limpeza ali. Não sei se não vai captar esse som aqui. Pra gente conversar. Um caos, né? Onde a gente vai que quer gravar, surge um barulho. Quem faz conteúdo pro YouTube, sabe que o barulho persegue os youtubers, né? Bom, gente, vou aproveitar com vocês aqui mesmo. Porque não sei se vai ficar esse barulhinho ali do cara cortando a grama ou não. Mas é a única sombra que tem. Eu não vou ficar no sol por causa disso, né? Poderia falar com vocês lá em casa sobre isso. Mas tá tão gostoso aqui. Tô tomando a minha aguinha que eu recebi ali de presente. Então, olha lá, parou. Quem sabe se eles param, né? O que eu vim falar aqui hoje é da PEC e da cidadania. Não sei se alguém, algum de vocês aí está acompanhando, né? Se tem acompanhado ou se sabe dessa PEC. Que é uma PEC que altera o artigo 12 da Constituição. Que você perde a sua cidadania brasileira, a sua nacionalidade brasileira. Fica apátrida se você tirar uma cidadania por conta própria. Por exemplo, sem a necessidade. Então, por exemplo, se você vai trabalhar num local e lá é obrigado a ter a cidadania daquele local. Você não perde a do Brasil. Porque é obrigado a você ter. Agora, se você tira por conta, por exemplo, eu tô morando aqui em Portugal. E eu quero ter a dupla cidadania. Tanto Portugal quanto Brasil. Então, eu perco automaticamente a do Brasil. Mas é claro que isso na prática acaba não tendo tanta ocorrência. Mas é um risco de se acontecer. Era um risco de se acontecer. Então, como eu gosto de tudo certinho e ano que vem eu já vou dar entrada ali na minha cidadania aqui de Portugal. Eu acompanhei essa PEC. E ontem eu recebi lá do acompanhamento da PEC lá do Senado que foi aprovado. Que foi aprovada essa PEC. Então, a gente já não perde mais a cidadania brasileira. A nacionalidade brasileira não fica apátrida. Se você realmente quiser também ter uma cidadania fora do Brasil. Então, por exemplo, eu tô aqui em Portugal. Quero ter a dupla cidadania. Então, eu posso ter aqui que eu não vou perder mais a do Brasil. Então, eu tenho acompanhado. Então, já saiu. Já foi encerrada. Essa PEC aí. Ela altera, então, o texto da lei que diz que você perde automaticamente a cidadania se você tirar uma outra cidadania por vontade própria. Então, agora não se perde mais. Só perde agora se você fizer alguma coisa contra o Brasil, né? Que você for julgado e condenado ali. Também perde se você requisitar a perca dessa cidadania. E só não tem mais motivos pra você perder. Se você quiser ter uma cidadania agora fora do Brasil, não corre mais o risco. Bom, gente. Eu queria comentar com vocês. Eu ia fazer um vídeo só pra isso. Mas é uma notícia breve. Vou deixar o link aqui abaixo também. Se você quiser ver o texto da lei direitinho. Ali, fazer o acompanhamento da matéria. Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. Tá legal? E era isso, gente. Eu queria mesmo falar pra vocês que eu comprei aqui a gás. Que eu não sei ainda se é. Parece que é uma banda elástica. Mas se for uma banda elástica que tenha uma trama aberta. Vai dar pra fazer a máscara que eu quero, tá? Agora, se não for, paciência. Se perde mais um pouquinho também. Porque eu já perdi aquelas outras mesmo que eu comprei na farmácia. Que é pior, né? Porque essa aqui, pelo menos, ela é larga, né? Aquela lá ainda é pequenininha. Só deu mesmo pra usar com soro fisiológico. Bom, gente. Então, o vídeo de hoje era esse. Era pra dar uma passeadinha. Porque faz tempo que eu não saio, né? Fico ali só dentro de casa. Dentro de casa. E já o verão chegou. Então, vou ver se eu começo a dar umas caminhadas de novo. E fazer uns caminhos e fala com vocês. Tá legal? Deixo um grande abraço. Deixa no comentário aqui se você já tinha conhecimento dessa PEC. Se você estava acompanhando também a PEC da Cidadania. E se você não sabia, então já trouxe a novidade de primeira mão aí pra vocês. Eu deixo um grande abraço. Espero vocês em mais vídeos ainda aqui em Belmonte. Não sei se dando uma volta. Se batendo um papo dentro de casa. Tá legal? Mas a gente vai estar fazendo vídeos diários aí. Fazendo as nossas coisinhas aqui em Belmonte mesmo. Eu deixo um grande abraço. Espero vocês em mais vídeos amanhã. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Gente, vou embora porque eles estão aplicando um veneno aqui na rua. E meu Deus, como é fedido esse veneno, viu? Eu tô com a máscara aqui, ó. Mas não dá. Mesmo com a máscara tem um cheiro forte demais. Eu vou pela rua porque se eu for por aqui tem aqueles morraiados lá. Não tô muito afim de subir desse morro. Então eu vou aqui pela rua mesmo que é menos íngreme. Agora que eu tô começando a sair não vou abusar muito. Não vou abusar. Ai, que preguiça, gente. Credo. Quanto menos a gente faz, menos quer fazer, né? Cheguei, ó. Aqui tá meu paloco. Daqui a pouco já vou dar uma fervida nele para desfiar. E aqui o que eu comprei, ó. Que foi a Gaze. Que eu acho que dessa vez vai dar certo. Apesar de que ela tem um pouquinho de elástico. Mas acho que vai dar certo. E comprei uma calcinha também. 1,20 euro a calcinha. Eu gosto de calcinha que seja bem larguinha aqui. Que eu não gosto de nada me pegando, sabe? E aí